Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mossati e neste vídeo irei falar para vocês muitas novidades da novela As Aventuras de Poliana que vão acontecer nesta semana. Mas antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No capítulo 110, Gleice descobre que Guilherme é filha de Verônica e nos próximos capítulos Gleice pergunta para o seu filho, Jefferson, se ele conhece os pais de Guilherme. Mário descobre que Sérgio e Joana trabalham na Onze. Luíde pergunta para seus pais por que mentiram para eles e Joana pede desculpas para Mário. No capítulo 109, a escola é dedetizada com João lá dentro. Kessia fala para Poliana que estão dedetizando a escola e João está lá. João tenta sair de dentro da escola, mas desmaia. Marcelo procura João. Poliana e Kessia, preocupadas, aguardam fora da escola. Marcelo encontra João desmaiado. Marcelo leva Poliana, Kessia e João para a casa de Luísa. Marcelo chega com as crianças na casa de Luísa e explica o que aconteceu a Luísa para acalmá-la. Marcelo e João vão à casa de Luísa. Marcelo diz a Luísa que pretende levar João para morar em sua casa. E depois Marcelo leva João para conversar com Glória. No capítulo 111, Ruth procura João e o encontra indo para a sala de máquinas. Ruth descobre que João estava morando na escola. Depois Yuri pergunta para Sophie por que ela não disse que João estava vivendo na escola. No capítulo 112, Marcelo pede para Débora hospedar João em sua casa. No capítulo 113, João e Feijão fazem a maior bagunça na casa de Débora. Débora fica furiosa porque Feijão rasgou sua sapatilha favorita. Poliana sugere que João e Feijão fiquem na casa de Dona Branca. Marcelo e Poliana conversam com Dona Branca. Marcelo diz para João que vai procurar seus pais no Ceará. Luísa briga com Poliana por ter organizado o almoço sem ela saber e Poliana sai chorando. Depois Poliana foge e deixa um bilhete para Luísa. Poliana pede para morar com Durval. Luísa vai à padaria resolver a questão com Poliana. Luísa se surpreende ao Poliana dizer que não quer voltar a morar com ela. Luísa fica triste porque Poliana foi morar com Durval. Poliana se preocupa com Luísa. Luísa pede ajuda ao Sr. Pendleton para trazer Poliana de volta para casa. Sr. Pendleton pede para Poliana voltar a morar com Luísa. Antônio sugere para Luísa pedir para Marcelo ajudá-la a fazer Poliana voltar para casa. Poliana resolve voltar a morar com Luísa. Luísa se emociona ao ver Poliana de volta. Se você quiser saber mais novidades da novela As Aventuras de Poliana, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre a novela e muito mais. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!